E aí o Vixan era o 1.74 e aí o Vixan foi na segunda posição ali em sem pressa o Vixan foi bom, o Vixan foi um vaso, a pauta para o segundo lado, atrás entra é o 22, aí o obrigado ali ao Rosilay da quinta, como se fosse o Ruxan A equipe do Verão do Braga A tensão, a capiluninha funcionou lá Aí a voz da Luki botando pressão em cima dele Vamos lá e pô no aqui Luki é mal, hein? Ele dá um pano da refeita no seu vissão Tá vendo aí que o Pernod vai ensartando no Braga Esse cartão mais geral total aí no seu veníquo O Pernod vai ensartando no Braga Cara, dentro ou não? Parece que a Policina vai olhar o Pernod vai Pra fora do Pernod vai Pra fora do Pernod vai A gente vai dar aí Pertorna, controlação Olha aí a parte da Policina vai olhar o Pernod vai Olha o Pernod vai olhar o Pernod vai Vai olhar o Pernod vai da sexta, no dia, 10 e 7, ao lá virante, pelo Cicloan, patrocínio daquela missão Samove, patrocínio também do Vibu, Lava Jato, para esse caminhão daí. Daqui a parte do Anacis aí, já vai pro Cicloan, a segunda categoria da CG-Croix. Essa ejemplar já pode propagar um pouquinho. Ela vai passar para o sete quadros. Esse garoto é de abelho. Continua a passar para o sete quadros. O 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 Sobre-secretário da Língua, Júlio Montano, está fazendo o que ele possa ser mesmo com a gente aqui encarrando o seu peito, beleza? Nosso diretor, hein? O senhor da Língua Jureca, está declarando o seu peito, saindo dos eventos. Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. O senhor do 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 Bom, vamos baixar mais de uma volta no 975 da Nacional 1. Está ali em segundo, Danielzinho. Vai ter um problema na moto, Danielzinho daqui a pouco volta. Agora no 975, ele está aqui dentro. Amém? Não frega duas voltas, não? Não faça a posição. Nós vamos fazer mudança. Esse aí já caiu ali em cima. Olha lá na posição do segundo número 1. Agora no dia aí. Esse aí já vai na posição do segundo número 1. Então, o Felipe Pinto. Esse aí já vem, já troca o começo ali em cima do meu avão. Agora vamos fazer a marcha lá. Vem liderando com mais uma volta. Passando frente do som aí da soma do som. No 975. Então, o Felipe Pinto. Uma volta. Almoçou lá. Vamos fazer a marcha. Vamos fazer a marcha.